E aí família, tudo verde com vocês? Bom dia, né? Bom gente, eu queria falar um assunto aqui bem sério, então pô, fique comigo até o final porque como eu sempre falo no começo do vídeo, a sua opinião é a única que importa aqui no canal só peça que você deixa o like, se inscreva e ativa o sininho de notificação aí também pra não perder nada sobre o verdão, hoje à noite eu embarco pra Curitiba, amanhã de manhã estarei chegando por lá vou mostrar tudo pra vocês também, fazer um vlog bem legal e lembrando que é um vídeo patrocinado pelo OneFootball, gente o aplicativo mais completo pra você que quer ficar informado de tudo que tá acontecendo aí no mundo do futebol inclusive sobre o Palmeiras, tudo sobre essa recopa, o jogo da ida, o jogo da volta além de você também poder assistir a Bundesliga ao vivo e de graça você não paga nada pra ter o aplicativo do OneFootball aí no seu celular então eu vou deixar aqui embaixo na descrição pra você baixar, fechou? e vamos lá já pro assunto mais comentado ontem na mídia palestrina, no Twitter, no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar no Youtube, né, falaram aí sobre a reunião com a mídia palestrina e também tudo que rolou, enfim, eu quero atualizar vocês também, deixar a minha opinião aqui será que a Leila vai ceder depois da conversa ontem, enfim eu quero deixar o meu ponto aqui e vamos lá então, né gente bom, todo mundo tá sabendo já dessa reunião que aconteceu eu não estava, tá, eu fui colocada no grupo no dia da reunião, tipo, duas horas antes eu moro no interior, pra todo mundo que sabe, né pra quem não sabe, enfim, eu moro no interior e, enfim, não teria como eu estar presente também fui a última, penúltima, sei lá antes da reunião fui a última ter sido colocada no grupo e vai ter uma nova reunião aí na segunda-feira que vem gente, eu sempre quis uma aproximação com o Palmeiras quem acompanha o canal sabe o tanto que eu pedia, né pra que o Palmeiras olhasse pras mídias alternativas, né e legal, cara, genial que tenham olhado até que, enfim que tenham considerado a gente como importantes porque a gente dá opiniões e eu já vi, sim, opiniões de pessoas pessoa tinha uma opinião, ouviu a nossa e acabou falando nossa, é verdade o que você falou então a gente tem talvez esse poder de mudar a opinião e vice-versa também porque às vezes eu leio um comentário de vocês eu tô pensando uma coisa e falar ah, esse rapaz aqui tem razão essa moça tem razão, enfim eu acho que é isso o debate que gera realmente essa troca de informações e troca de opiniões também então eu sempre pedi essa aproximação legal, atitude bacana inclusive eu estou no grupo, tá como eu falei vai ter uma nova reunião segunda-feira eu estou no grupo que vai ter um contato direto com a Elô Campagnolo que, assim, vai ser um contato pra que tudo o que a gente queira saber sobre informações do Palmeiras pra que não fiquem compartilhando fake news e tal foi uma das coisas que a Leira que falou muito ontem na... lá no seu... na sua reunião é... mas assim, aqui no canal mesmo né, eu prezo muito por isso eu sempre tento trazer as informações mais sinceras pra vocês que nem tinha gente na semana do Mundial falando que ia vir contratação de jogador eu falei o que pra vocês? que não viria ninguém o carinha do... o da algodão doce tá passando bem agora é... queria... até perdi o que eu tava falando aqui ah, da contratação e eu falei fui sincera pra vocês falei que não viria né, falei gente, não vem não vem enfim quem acreditou em mim beleza, tamo aí é... então eu sempre tento prezar por isso é lógico a gente vai ter essa informação a mais, né isso é legal bacana porque às vezes você manda mensagem pra um, pra outro quantas vezes eu mandei mensagem pra um, já trouxe aqui pra vocês falei, gente fulano me falou isso ciclano, deltano me falou outra coisa então eu também tô na dúvida então é legal ter uma pessoa ali que vai intermediar isso, né que vai ser sincera é o que a gente espera essa sinceridade só que voltando pro ponto de que eu sempre quis essa aproximação com a mídia com, desculpa com a... a diretoria do Palmeiras esse é um momento complicado porque tem uma pessoa lá dentro que eu não aceito e essa pessoa se chama Oliveira e Juna eu Cássia eu Cássia que gravo vídeo aqui no canal dona do canal uma palestrina eu não sei como eu reagiria se eu estivesse ontem a hora que o Oliveira eu entrou provavelmente a hora que ela entrou eu abriria a porta e sairia pela outra porta porque eu sou assim gente eu tenho amigos que estavam lá cada um tem uma reação ninguém foi comprado como todo mundo tá dizendo ah a mídia palestrina foi comprado não, ninguém ganhou um centavo nada por isso entendeu acredito até em alguns amigos que são mais cornetas tipo eu que vão continuar cornetando do mesmo jeito falando do mesmo jeito que sempre falou entendeu só que eu me conheço eu teria ou arrumado confusão ou apenas saído né embora eu sou assim então esse sangue quente me faz pensar e questionar se eu devo estar nessa reunião de segunda-feira se eu devo estar presente porque tinha mais de acho que um pouco aí de 20 20 pessoas um pouco mais um pouco menos de 20 pessoas lá pra trocar essa ideia com a Leila ninguém mudou a opinião da Leila ela deixou claro muito claro parece que foi uma forma inclusive de falar pra eles porque sabem que todos falam pra vocês de falar pra vocês gente eu que mando aqui o meu ego é forte eu vou manter o Oliveiro no cargo pra mim eu entendi isso né eu não estava mas eu entendi isso assistindo o pessoal que estava na reunião tanto que parece eu vi eu não lembro quem eu acho que foi o Bruno Massa da Web Rádio que falou ou eu vi no Twitter desculpa mas eu não lembro exatamente a pessoa que falou mas alguém que estava lá que deu a entender que ela queria que as mídias que estivessem lá tentassem aliviar com o torcedor a parte do Oliveiro tipo não passaram essa imagem só porque que é discriminação falar que ele é corintiano e que não tem nada a ver uma coisa com a outra que ela só vai mandar ele embora se caso fizer alguma cagada desrespeitar o Palmeiras e tal então deu a entender que ela queria que a gente aliviasse né que eu chegasse hoje aqui um exemplo e falasse ó gente então o Oliveiro é corintiano e tal deixa o cara pra lá vamos focar em outras coisas eu Cássia não farei isso não falarei dessa forma porque eu não me conformo porque eu sei que se acontecesse lá num rival um palmeirense lá do lado do presidente ele já tinha invadido e tirado o cara de lá entendeu eu não aceito sabe por quê? porque o cara não é apenas um funcionário ali aleatório não ele faz parte do marketing do Palmeiras ela deixou claro que ela contratou a empresa então é um CPF não desculpa um CNPJ e não um não CPF mas vocês estão entendendo o cargo que ele tem lá dentro? eu falei na live ontem pra quem não acompanhou mas eu falei o seguinte se der alguma merda lá dentro do Palmeiras sabe quem que vai sabe pro lado que vai estourar a bomba? pro Oliveira por quê? porque ninguém confia nele gente eu não estou aqui dizendo que o cara não faz um bom trabalho que ele é um ah ele é um péssimo profissional eu não conheço eu não sei da vida do cara realmente pode ser um ótimo profissional talvez seja por isso que a Leila não quer abrir mão dele só que só existe ele de ótimo profissional será que vale a pena comprar essa briga com a torcida sabendo que vai existir essa pressão entendeu será que não seria mais fácil falar ó deixa pra lá a Leila né se eu fosse a Leila deixa eu demitir o Oliveira deixa eu contratar um outro profissional competente não quero criar atrito com a torcida do Palmeiras mas o ego dela é muito forte e eu também tenho o meu tá eu também sou geniosa então por isso que eu fico pensando na situação de estar ali frente a frente e e não quero gerar atrito porque eu acho legal eles terem tentado essa aproximação com a mídia só que eu acho que o momento não foi um momento legal é lógico que vai ter gente falando é Cássia não é bem assim pelo menos eles estão tentando e blá 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 só que tiveram outras outras oportunidades provavelmente terão outras oportunidades também só que de você estar ali num ambiente em que uma pessoa vai estar ali que eu não queria que essa pessoa estivesse eu não me vejo sentada ali na cadeira porque eu sou assim gente mas eu não estou aqui pra acusar quem estava lá e quem simplesmente ficou quieto por quê? porque cada um tem uma forma de reação uns ficam quietos outros fazem cara feia outros preferem falar e assim todo mundo ser humano cada um age da forma que quiser todo mundo é livre pra agir da forma que quiser entendeu? eu sou muito explosiva sangue italiano cara eu sou muito explosiva então conhecendo a Cássia como eu me conheço não iria dar bom e por isso que eu estou aqui inclusive queria até pedir uma opinião de vocês que vocês acham se eu deveria estar presente nessa reunião segunda ou não sendo sincera como eu falei aqui até agora dificilmente eu mudaria alguma opinião de quem está lá dentro né eu sou apenas a Cássia de uma palestrina infelizmente ainda não tenho esse poder de mudar a opinião da Leila cara ela que manda no clube infelizmente eu só posso deixar a minha opinião ela vai ouvir ela está ela está escutando mas ela vai colocar em prática tudo que a gente falou as nossas opiniões não não ela fez reuniões com várias pessoas acho que ela chegou a fazer reunião com a Mancha Verde também assim como outras com conselheiros e tudo mais e ela não em nenhum momento ela demonstrou que vai demitir o Oliveira entendeu só que depois aconteceu um bate-boca de novo igual aconteceu lá lembra do vídeo que espalhou e aconteceu todo aquele bate-boca aí não adianta né também culpar a torcida porque ninguém tem sangue de barata só notei alguns tópicos aqui pra eu não esquecer nada ah tem também sobre o 9 que foi questionado né pelo pessoal e deu a entender que ela não vai fazer loucuras porque ela não quer dar o tiro errado igual aconteceu com o Bor ela quer dar o tiro certo e por isso que ainda não veio esse 9 teve a negociação com o Tati e com a Lário né não passou de conversas e então a gente vai ter que aguardar esse tiro certo esse jogador aí que a diretoria disse que ainda continua buscando continuará buscando não tem data pra vir não tem nome pra vir parece que ela fez uma brincadeira ainda com o pessoal que tava lá falou que o pessoal sugeriu nomes e tal enfim eu de verdade queria me posicionar porque eu faço parte da mídia alternativa né no momento eu estou no grupo com a Elô e o resto das mídias que se encontram no Youtube no Instagram no Twitter tá mas é isso a minha posição sobre essa reunião é isso gostaria muito de estar presente gostaria muito de ter esse contato com eles porque foi algo que eu pedi demais mas 6 anos de canal né eu fui ignorada por completo muitas vezes até nessa própria reunião aí eu fui a última a entrar no grupo e tal mas tudo bem eu vou continuar fazendo trabalho aqui pra vocês porque a única coisa que interessa é o Palmeiras e o torcedor aqui que assiste que tem o carinho pelo canal aqui na aqui né o carinho pela caça pelo canal enfim e hoje vamos estar viajando aí pra amanhã estar apoiando o Palmeiras lá em Curitiba e quem sabe assim numa próxima oportunidade mas deixando claro o que eu falei no começo legal essa iniciativa de aproximar a mídia do Palmeiras né a gente pediu isso por muito tempo eu vou estar a par de tudo vou estar no grupo a gente vai tentar trazer essas informações verídicas pra vocês e vou continuar da mesma forma que eu sempre fui apoiando quando precisa né e criticando quando precisa também eu se a Leila fizer algo de bom algo que vale a pena eu chegar aqui no vídeo falar parabéns por essa atitude eu vou falar gente eu fiz isso com o Gagliotti várias vezes eu falei ó parabéns Gagliotti por isso por aquilo mesmo sendo muito crítica ao Gagliotti e vou fazer o mesmo com a Leila cara entendeu não tem essa de comprar canal nenhum canal da mídia foi comprada o da uma palestrina muito menos será comprado e dos meus amigos que estavam lá também não foram gente ninguém ofereceu grana ninguém ofereceu nada tipo ah faz isso que eu te dou algo em troca não não foi foi realmente uma reunião pra entender o que a mídia pensa né e pra ter essa aproximação aí enfim quero saber a opinião de vocês vocês devem estar a par de tudo que rolou acredito que vocês acompanharam a live do pessoal o vídeo de todo mundo que falou aí sobre essa reunião e tudo mais eu quero saber aí de vocês o que vocês acharam de tudo que rolou né e se vocês acham que tem que ter uma palestrinha nessa reunião de segunda-feira por enquanto tá mais pra não tá porque como eu falei se eu estiver na sala e entrar o Oliveira pela porta eu saio pela outra e só isso entendeu então eu não quero gerar esse atrito eu acho desnecessário é melhor continuar por aqui fazendo o meu trabalho de boa do jeito que eu gosto cara eu sou assim entendeu por isso que tem gente que me ama e tem gente que me odeia tem gente do Palmeiras que gosta lá dentro do Palmeiras e tem gente que me odeia e eu sei porque chegou ao ouvido da Cássia que tem gente lá que não vai com a minha cara que não gosta não me quer ver lá nem pintada de ouro por conta desse jeito e eu respeito o torcedor que gosta por eu ser assim e respeito o torcedor que não gosta por eu ser assim gente nem Jesus agradou todo mundo não vai ser a Cássia que vai agradar entendeu mas vou continuar fazendo o meu trabalho da forma que eu faço do jeito que eu falo como eu falo com vocês e é isso aí e podem contar comigo aqui sempre bom era isso vou continuar subindo o hashtag fora oliverio gambá júnior você não merece estar nesse cargo você não tem que estar ao lado da presidente né vou continuar sempre falando isso aqui no final dos meus vídeos sempre que eu lembrar belezinha tamo junto família obrigada por ter assistido esse vídeo mesmo né tendo ficado longa aí foi muito legal esse bate papo aqui com vocês deu pra deu pra passar o que eu estava sentindo deixar a minha opinião também é esclarecer algumas coisas porque tem gente achando que eu estava na reunião e não estava e deu pra esclarecer tudo isso nesse vídeo espero que vocês tenham entendido espero que vocês tenham assistido o vídeo do começo ao fim antes de de comentar aqui e tal acho que é importante ouvir pra depois falar tá tamo junto família contem comigo o canal uma palestina continua corneta e apoiando palmeiras e defendendo palmeiras também quando precisa tamo junto obrigado por ter assistido o vídeo até aqui a gente se vê provavelmente mais tarde lá da rodoviária porque eu vou de busão mesmo gente talvez eu grave um vídeo pra vocês lá com algumas informações enfim e amanhã também lá em Curitiba a gente se vê avante palestra